Diante de epidemias, evidentemente, já existe um medo de qualquer epidemia. Mas o que ela trouxe de novo? O que ela trouxe de novo foi uma abordagem que nós não estávamos acostumados antes, que era uma abordagem desse isolamento social. Esse foi o novo. Além do medo da pandemia por si só, do vírus, de se contaminar, a questão de termo isolar, a questão de um termo que nós não tínhamos lidado com isso, que de repente nós sobrecarregarmos o sistema de saúde, de nós não termos respiradores para todos os pacientes, e a gente tem que fazer aquela escolha de sofíria. Ou seja, esses ingredientes, de alguma forma, criaram um somatório de fatores. Quer dizer, é o medo da pandemia, é o isolamento social, é o medo da morte, é o risco de não poder ser bem atendido. Então, eu digo, é um pouquinho, tem essa peculiaridade, a peculiaridade que eu tenho mais ingredientes. e como é que nós lidamos com isso, como é que nosso cérebro lidou com isso. Entende? Nosso cérebro, evidentemente, todos nós, de alguma forma, sofremos, porque nós não estamos preparados para isso. Na primeira fase de isolamento, a gente, quando faz conversa, entrevista com algumas pessoas, a sensação foi de alívio. Afinal de contas, eu estou me isolando socialmente, e aquilo passou num misto de um fim de semana prolongado, de um feriadão, alguma coisa, e talvez eu vou conseguir ler aquele romance que eu tinha deixado para o momento que eu tivesse algum tempo. vai ser legal, achar uma nova tentativa, eu vou me aperfeiçoar nessa tecnologia, e etc. Isso foi, talvez, o impacto inicial. Mas, gradativamente, nós vimos que dias muito parecidos, ou seja, muitos domingos sucessivos, quando eu não tenho a sucessão de segunda, terça, ou seja, quando tem os dias da semana, eles parecem muito parecidos, o cérebro começou a sentir isso, que alguma coisa estava errada. E nós vimos que aquele espaço para ler aquele romance já não era tanto, porque nós também estávamos envolvidos com atividades não muito bem regradas, porque nós não tínhamos sido educados, nosso mindset não era para isso. E começamos a ver que, na realidade, esse trabalho em casa invadia outras situações. ele não era disciplinado, tanto em termos de espaço, de horários, e etc. E nós ficamos muito confusos com isso. E nós lidamos, o homem, o homem, por natureza, é um ser social. Nós devemos colocar um pouquinho diferente, esse isolamento social é relativo, que é muito mais isolamento físico, porque, graças a isso que nós estamos fazendo, essa live aqui, nós estamos nos vendo. Nós podemos cumprimentar, podemos bridar, podemos ter um abraço digital, entende? Nós perdemos, na verdade, foi o contato físico. Sim. Mas o que aconteceu? Isso é uma questão de gerações, as gerações mais jovens, com os likes e deslikes, elas já tinham esse convívio, convívio, vamos chamar desta forma, entende? Mas a geração mais idosa, que é essa geração, tipo, tem que ter maior cuidado, o risco dela, durante essa pandemia maior, essa sentiu mais, porque essa não está acostumada com os likes e deslikes. Essa está acostumada em agarrar o filho, abraçar o filho, abraçar o neto, beijar a neta, ok? Ou seja, o contato físico é muito mais forte, muito mais presente no mindset do idoso que do jovem. Eu não estou dizendo que ele se prescinde disso, longe disso, senão eles não teriam as festas que fazem, etc, etc. Mas para eles é mais fácil essa adaptação, ok? Mas aí o cérebro tem uma característica fantástica, que se chama a capacidade de se adaptar, essa resiliência. E nós vamos nos adaptando. como é que nós vamos nos adaptando? Nós vamos criando alguns ritos, ok? Para nos aliviar. Mas, evidentemente, nem todos conseguem. E o que se vê nessas pandemias e o que está bem claro é o que está acontecendo com essa. Aconteceu com H1N1, mas está acontecendo muito claramente com essa. Aumenta o risco de ansiedade, aumenta a incidência de depressão por esse isolamento, ou seja, aumenta a tristeza, entende? As pessoas comendo. Porque se você não ajuda o cérebro a enfrentar isso e ajuda é uma coisa de duas vias, evidentemente, você entra numa situação patológica, entende? Mas não acontece, por exemplo, essa capacidade do cérebro se adaptar. Tem como a gente dizer de uma maneira geral, óbvio, que cada pessoa, cada organismo reage de uma forma. que o momento inicial ele foi mais assustador e mais sofrido e aí daqui a pouco as pessoas começam, o cérebro começa a se adaptar a essa rotina ou não? Ou vai ficando de uma forma geral mais difícil esse isolamento físico estar distante das pessoas? Perfeito. Existe uma coisa que se chama assim, uma indução, que é uma cutucada. Tem um livro muito interessante chamado Nudge, escrito por um prêmio nobel de economia, que é o Richard Toller, que é essa cutucada. Essa cutucada pode ser para o bem ou pode ser para o mal, ok? Ou seja, é o que faz o marketing. Eu posso dar uma cutucada para alguém se livrar do tabaco, não oferecendo tabaco, mas posso dar uma cutucada para ele, por exemplo, consumir alimentos que sejam saudáveis, ok? Então, essa cutucada. E o que aconteceu? Com o objetivo de transparência, de informar a população do que estava acontecendo, ok? Ao meu ver, aconteceram alguns excessos. Vamos pegar aquelas cenas quando estavam na Itália, daquele férito de caixões e de pessoas que eram enterradas, ok? Ou seja, as covas comuns, aquilo ali criou na mente das pessoas uma imagem de terror e de medo, ok? E de culpa para aqueles que eventualmente burlavam esse isolamento social ficaram muito culpados. E aquilo foi gerando o seguinte, uma necessidade de buscar, buscar informação. Eu já não tinha horário de informação, eu já não tinha um canal de informação, eu tinha tudo que era disponível, verdadeiros ou feitos, ok? E esse consumo exagerado dessa situação, que não é agradável, de morte, de sofrimento, ok? Isso, isso atrapalhou demais. Eu digo assim, nenhum governo tem, deve, tem autoridade para, não deveria ter de sonegar informação, como aconteceu durante o regime militar com a crime que nós tivemos de meningite. De sonegar, jamais. Mas, o excesso da informação, que ela é totalmente desnecessária, e que ela simplesmente, ela mostra somente o lado desagradável, que são as mortes, vocês observam que mais recentemente começou-se colocar os dados estatísticos mostrando o número de pacientes recuperados. Mas, no início, parecia que todo mundo tinha Covid-19 e recebia uma sentença de morte, entende? E que eles não teriam nem oportunidade de cura, porque não teria o seu respirador disponível, ok? E essas questões de fazer depoimentos de pessoas que morreram e aquelas histórias dolorosas, eu digo, a gente tem que se poupar para isso, entende? Eu acho que nós temos que enfrentar a realidade, eu acho, eu aconselho, por exemplo, que o governo do estado e a prefeitura que disponibiliza uma vez por semana faz um relato oficial do número de casos, não, essa é uma fonte que eu posso pegar e está bem. Agora, eu não preciso ficar a cada minuto checando no meu celular alguma coisa sobre Covid-19. Não é que eu não vou resolver a situação tendo essa informação, o que eu preciso é ter informação suficiente para me proteger e proteger aquelas pessoas que eu amo, que eu gosto, que são das minhas relações. Perfeito, perfeito. A gente teve uma situação lá no início da pandemia que se tinha um lado bom que as pessoas estavam conseguindo vislumbrar, era agora eu vou fazer tudo que eu não estava conseguindo fazer, vou tirar aquele projeto do papel, vou arrumar a minha casa, eu vou ler tantos livros e aí eu sei que o senhor, eu queria que o senhor contasse para o pessoal aí o que aconteceu com aquela mala de livros que o senhor levou lá da PUC para casa para ler. Algum foi lido, conseguiu? Exatamente. Eu tive essa ilusão, entende? Nós compartilhamos de algo em comum que é a humanidade, entende? E o nosso cérebro nos engana perfeitamente. Meu cérebro, como o de vocês, devem ter dito, mas que beleza, agora você vai conseguir. E eu fiz uma mala maravilhosa de livros, entende? Eu disse, agora deu. E eu me surpreendi que depois de uma, duas semanas, eu não tinha conseguido ler nenhum daqueles livros, entende? e aí eu fiquei pensando assim, mas o que aconteceu? Exatamente, eu comecei a me ocupar com outras coisas e aquilo que não tinha sido programado para você ter um período de férias, de leitura da realidade, você estava mudando o seu modo de pensar, se reestruturando para uma nova atividade que você vai trabalhar em casa, no meu office, e ter contato com as pessoas de outra forma, ter contato com meus netos, por exemplo, de outra forma, comemorar, por exemplo, um aniversário, Páscoa, ou seja, essa mudança na realidade ficou, de alguma forma, talvez até sobrecarregada em relação à rotina, que é a rotina que se tinha de sair de casa para trabalhar ou para estudar isso aqui, de repente, não, como a rotina dentro de casa. Nós começamos a trabalhar que eu chamo com arquivos zipados, a gente começou a se dar conta que existe uma rotina pesada, porque quando a gente acorda, faz sua higiene, toma seu café, sai para trabalhar, volta ao almoço, não almoça, almoça em casa, volta, receita em segundo turno, e termina dormindo, aquilo é diluído dentro do espaço geográfico e as relações que você tem nessas atividades. Agora, quando você está em casa e todos os dias você convive com essa rotina, você diz assim, mas essa vida é muito pequena, eu acordo, eu tenho que pensar no almoço, no almoço eu tenho que pensar no café da beca, eu tenho que pensar na janta, na janta eu volto, durmo, ou seja, ficou zipado, ficou condensada nessa rotina, e aí o cérebro não gosta, porque o cérebro, a gente começa mentalmente a dizer assim, mas que vida desagradável é essa, como essa vida ficou pequena, quer dizer, na realidade, esse homem, esse animal social, virou na realidade um animal vegetativo, aquele que come e dorme, entende? E isso eu não gosto, entende? Não é que eu não gosto, é que na verdade, eu fui forçado a essa situação, entende? Porque nós temos uma relação no cérebro muito grande entre essa nossa vida, chamar vida das relações, a vida afetiva, a vida emocional, e aquela mais racional, entende? E essa racional nos ajuda a dar alguns, exercer a axologia, eu acho que isso acontece por aquilo, isso não é tão bom, eu vou fazendo, tentando acertar para não sofrer, então, né? Mas, às vezes, a gente não consegue fazer isso, é por isso que a gente se deprime e entra em ansiedade. Assim como o senhor estava comentando, a vida, a rotina parece sempre igual porque a gente perde algumas distrações que a gente costuma ter, ou seja, se tu vai até o trabalho, até uma vez que a gente estava conversando, o ato de estacionar o carro e chegar até a empresa ou na volta, passa na casa de alguém, quando a gente tira isso, fica tudo muito igual. E em relação ao home office, assim, porque a gente tem visto, assim, as pessoas muito desgastadas, né, com o home office, talvez, algumas pessoas ainda tenham a ilusão de que se trabalha menos, mas as empresas que já têm um processo de home office mais maduro, a gente vê que a preocupação delas é justamente que o funcionário vai trabalhar demais e vai perder um pouco a linha do que é vida privada e vida profissional. Por que que esse desgaste no home office ele é tão grande, assim? O que que faz com que esse cenário seja dessa forma? É porque a gente não encara o home office como home office, entende? Invade o home, invade o lar, ok? Se eu tenho o home office, que eu tenho um espaço definido e eu tenho horário definido com reuniões definidas em tempos estabelecidos e eu tenho meu espaço para circular, meu espaço para tomar o café, meu espaço para fazer uma refeição e voltar, se eu não, se eu evito essa relação horizontal de penetrar o meu, minha vida familiar, doméstica com o home office, eu tenho realmente uma relação de trabalho e as coisas podem evoluir bem. Mas quando eu começo a misturar, entende? E eu estou no, por exemplo, numa reunião e aí eu tenho que atender alguém que bateu na porta e um filho chega, ou seja, que eu começo a misturar a minha vida, entende? doméstica, a minha vida familiar, com a minha vida profissional, primeiro eu vou trabalhar muito mais, porque o desgaste é grande, eu tenho que cuidar para não fazer ruído, porque eu estou falando, eu tenho que cuidar para alguém não passar por trás, porque os outros que estão na reunião vão ver, eu tenho que cuidar para não ser chamado naquele momento, meu desgaste é muito grande, eu tenho que manter a atenção na reunião e, por outro lado, eu tenho uma atenção periférica, que é de filtrar para que não ocorra nada desagradável durante a minha reunião. E, segundo, eu não me dou conta que aquilo é uma reunião que termina e que eu vou me deslocar, que eu vou sair, entende? Ou seja, eu não faço esse intervalo, termino uma reunião e já inicio a outra, já inicio a outra. E aí termina, eu trabalho mais, a minha... Outra coisa, nessas reuniões, a tensão é muito maior, entende? Porque você fica preso a uma tela, ao detalhe, às vezes o som não é dos melhores, então você tem que estar atento a tudo que é dito, entende? Às vezes uma reunião presencial, o fato de você mudar a posição em cadeira, coisa assim, já ajuda a distensionar. Ali eu tenho que estar diante da câmera, eu não posso... Ou seja, tem uma série de questões que nós não estávamos habituados que terminam tornando mais cansativo a gente trabalha mais, a gente termina deixando de ser uma atividade que poderia até ser prazerosa, se a gente soubesse regrá-la, e termina interferindo e atrapalhando a própria dinâmica familiar. E em relação à produtividade, a gente já teve uma conversa anterior, então eu vou resgatar algumas das coisas que o senhor comentou, que o senhor comentou, se a gente está trabalhando na empresa, o simples ato de levantar os olhos da tela e pra conversar ou responder pra alguém ou levantar e até o cafezinho, o que esse tipo de situação provoca no nosso cérebro, quando a gente está num ambiente mais dinâmico e que a gente acaba sendo privado no home office? Nós temos uma capacidade de manter uma atenção sustentada, evidentemente varia, a pessoa própria chama-se spam, o tempo que eu consigo manter uma atenção em uma determinada atividade. Evidentemente, se a pessoa tem transtorno da atenção, o spam dela é muito curto, duas olhadinhas e ela já está se distraindo. Mas o que acontece? Nós, quando entramos em certa fadiga, estamos numa reunião, nós arrumamos alguns, nós lidamos com isso de certa forma para atenuar essa fadiga. A fadiga é um olhar para o lado, é um sorriso, às vezes até na pena, é uma conversa com alguém que está do seu lado, por baixo, às vezes, como se vê com frequência, é uma consulta a um celular, um smartphone, é um WhatsApp que você responde durante a própria reunião, e tudo isso vai aliviando. Você termina não tendo... Agora, no momento que você fica naquela atividade focada, frente a frente, olho no olho, entende? Mesmo que seja dessa maneira à distância, e eu tenho que responder. E, de repente, você perde um pouco a ideia do todo. Isso é outra questão, você perde a ideia do todo. São muitas pessoas e você não sabe quem é determinado, você até sabe quem está presente, mas não tem a visão do todo. Isso é um exercício que serve de um desgaste muito grande. Todas essas coisas que eu estou colocando, o que acontece? Se você tivesse uma palavra que é extremamente interessante, aquelas empresas em que utilizam já há mais tempo o home office, já numa fase mais madura do home office, elas se preocupam muito com a saúde de quem está home office para evitar os excessos. o que eu quero dizer com isso? Que nós vamos, aqueles que não estavam acostumados, vão ficar cada vez melhores nesse processo. E isso que eu estou colocando, provavelmente, ele não é universal. Porque a capacidade de adaptação, de resiliência de alguém que já é deste mundo, já está deste mundo. vamos pegar aqui, nós estamos no Instagram, o Instagram para mim é a primeira entrada no Instagram. É a minha estreia. Quando eu me falasse no Instagram, eu te disse assim, mas não pode ser para o Zoom, não pode ser para o Instagram. Eu fui baixar o Instagram, evidentemente, que aí fui me apropriar um pouco desse processo. mas esse pessoal que está no Instagram, lógico, meus filhos disseram, pai, mas como? Não sabes o que é o Instagram? Não, eu sei o que é o Instagram. Eu só não... Entende? A minha neta, então, se dobrou de rir. Entende? Tudo isso à distância. À distância. O que eu quero dizer é o seguinte, para eles, esses aspectos, a residência, a capacidade de adaptação é um, dois, três. O que para outras gerações é um pouco mais difícil, ok? Então, nós vamos ter, provavelmente, após esse processo, nós vamos sair diferentes. Entende? Provavelmente, todos vão ter tido algum grau de experiência de home office, nós vamos ter aqueles que vão sair amando e dizer assim, por que não fizemos isso antes? Vamos dizer, alguns vão dizer assim, é bom, mas não tanto. E vai ver um outro grupo que diz assim, olha, provei e não gostei, ok? Que vai depender muito dessas questões mais sociais, emocionais, do que propriamente da tecnologia. Legal. Eu vou te fazer mais uma pergunta aqui em cima de um comentário que o pessoal está mandando, mas eu queria aproveitar e lembrar todo mundo que quem quiser fazer perguntas pode fazer aqui no espaço dos comentários. Eu sei que já tem algumas perguntas no YouTube que o pessoal aqui do jornal vai me passar daqui a pouquinho aqui no grupo. e o Delgado comentou aqui uma questão que a luz do computador ou da tela que ela também cansa mais. E aí eu ia justamente aproveitar a pergunta, o comentário dele para ele perguntar como que funciona o desgaste do digital, da gente estar numa tela que às vezes é menor, tem uma iluminação que às vezes incomoda os olhos, enfim, isso também aumenta acredito o desgaste para o trabalho nessas ferramentas. Aumenta o cansaço, aumenta porque o teu esforço visual é maior, entende? Porque você fica no esforço de detalhes, entende? Às vezes a imagem não é das melhores, entende? Não é a mesma coisa por você ter ao vivo e você... A outra coisa, a própria expressão facial, entende? A própria expressão facial, porque nós fazemos uma coisa que chama se leitura da mente, né? Quer dizer, nós, ao entrar no ambiente, ao conversar com uma pessoa, a gente pode entender e chegar à conclusão que não é bom tratar deste assunto ou daquele em função. E isso fica muito mais difícil em termos digitais, como de dar distância. Então, o esforço da gente é muito maior. E o desgaste realmente é muito maior. Evidentemente, o que nós estamos em uma fase bem melhor. Lembra-se daquelas... Quando se tinha aqueles tubos, né? De televisão, com aquele flicker, né? Aquilo, sim. Além disso, a gente saía, de repente, com alguma náusea ou tonto pela estimulação intermitente, né? Hoje, felizmente, as imagens são mais estáveis, entende? mas é isso mesmo, tem toda razão. Realmente, acaba cansando mais, né? Cansa mais. Isso mesmo. E me diz uma coisa, o cérebro da gente, ele cansa de receber tanta informação? Como é que a gente... Porque, assim, hoje em dia, com a internet, as telas intermináveis, só a gente rodando o dedo, assim, e poderia ficar acompanhando os conteúdos dias a fio, né? Ou seja, parece que não tem fim. O que isso aí causa no nosso cérebro? E eu queria também entender, assim, como é que a gente faz esse processo de armazenar? O que a gente armazena? O que a gente não armazena? Maravilha! Nós temos um cérebro complexo, maravilhoso, que ele não dá bola para isso. Ou seja, vocês imaginam, a gente, assim, daquela super memória, né? Tem até um conto do Jorge Luiz Borges, que é sobre o memorioso, que era um indivíduo que tinha memória de todos os fatos do dia a dia, ponto por ponto. Ele era capaz de reproduzir em 24 horas as 24 horas anteriores, ok? Se imagina o horror disso, aquela tela passando e você, num sistema de busca e todas as palavras entrassem na sua memória. Infelizmente, o cérebro negligencia isso. Negligencia isso. O que é que nós memorizamos? Aquilo que nos causa impacto, entende? Aquilo que nós associamos, aquilo que nós direcionamos a atenção, ok? Isso é maravilhoso, que o cérebro não só tem que armazenar o que é relevante, mas ele tem que aprender a esquecer. Nós temos que esquecer. Às vezes, um dos grandes dramas das pessoas que têm transtorno pós-traumático é de não esquecer. Não esquecer aquele trauma que ele vem, ele aterroriza e causa grande ansiedade, grandes transtornos, ok? Então, ele resolveu isso negligenciando. Aliás, o cérebro é interessante. Tem um livro chamado Clutch, que é muito interessante. Clutch é tu fazer uma engembração, né? É engembrar, né? O cérebro faz as suas engembrações. não necessariamente ele faz o melhor caminho, mas ele faz algumas engembrações para se defender dessa sobrecarga, ok? Porque senão seria um desastre. Vocês imaginam hoje que nós todos somos multitarefas, não tem essa história, ele é nós todos somos, ok? Todos somos. E isso está por... Nós somos multitarefas. Imagina que toda essa informação central e periférica estivesse nós botando isso num depositório armazenando, né? Acho que eu pensaria em ter um cérebro auxiliar. Perfeito. Vou lhe fazer uma pergunta que chegou do público aqui. Doutor Jaderson, dizem que vamos ter um novo normal. Como programar o cérebro para isso e quanto tempo leva? Maravilha. Deixa eu colocar... Nós temos uma capacidade de previsão futurista, né? Nós somos muito ruim nisso, entende? Porque nós somos capazes de prever quantidades, né? A gente pode dizer que a gente vai ser mais ágil, menos ágil, que os carros serão mais velozes ou menos velozes, computadores serão, armazenarão mais ou menos, e etc, etc. Na realidade, nós erramos muito porque mudam os modelos, mudam os paradigmas, né? Ou seja, e aí, o que acontece? Quando nós fazemos previsões baseadas no conhecimento atual, nós, a longo prazo, sempre erramos, porque nós não contamos com uma variável que é a mudança do paradigma. Então, assim, pegando uma coisa linear, portanto, que não ocorra nenhum fato novo, essa pandemia vai nos tornar diferente, diferente por todas essas questões, tanto do ponto de vista emocional, na questão de visão de futuro, na questão de planejamento de vida, na questão de trabalhos, nas questões de como se lida com os afetos, como a gente controla as emoções, nós vamos nos tornar mais higiênicos, vamos rezar para não nos tornar misofóbicos excessivamente, que de repente vão estar lavando o sabonete que lavou a mão para lavar a mão para lavar o sabonete, ok? Mas dentro, vamos imaginar, dentro de uma normalidade, nós vamos sair diferentes. o que que se imagina sendo diferente quando a humanidade saiu diferente? Ela muda os comportamentos e o comportamento termina sendo reforçado pela vizinhança, pelos amigos, etc. Porque se só acontecesse no Brasil, nós seríamos uma coisa meio exótica. Como isso aconteceu mundialmente, nós vamos ter o espanhol que vai fazer assim, o italiano que vai fazer assim, o francês que vai fazer assim, o nosso argentino que vai fazer assim, o uruguai que vai fazer assim, ou seja, nós vamos estar no mesmo barco. Mas nós temos um outro fator, nós temos que considerar que esse 2020, esse ano, é um ano de esse impacto que está acontecendo pela pandemia, ele vem com outros impactos, esse movimento que tem contra o racismo antirracista forte, isso vai mudar a história, entende? as próprios posicionamentos de governos mais ou menos autoritários, ou seja, é um ano que ele vem evado de certa forma condensadamente, nós temos fatos importantes, fatos disruptivos, e fatos que eles terminam atingindo a todos nós. Aquele pobre senhor negro que foi assassinado, vamos deixar bem claro, para aquele policial, entende? Nos Estados Unidos, o movimento que aconteceu não foi só nos Estados Unidos, não foi só em Nova York, não foi só em Washington, aconteceu no mundo inteiro, ou seja, este ano é para ficar na história mundial como um ano de grande impacto nas nossas emoções, no nosso modo de pensar, ok? E eu também estou muito curioso como é que nós vamos sair, eu sei que nós vamos sair diferentes, agora eu gostaria de saber, sem querer antecipar nenhum juízo de valor, se isso vai melhorar, provavelmente sim a humanidade, eu acho que sempre nós saímos melhor com esses fatos, essa é uma das capacidades da humanidade a conseguir sair melhor. Perfeito. Tomara que a gente saia dessa realmente transformado e para melhor, que a Maio não vai ser uniforme, para algumas pessoas o cenário vai tudo continuar igual, mas eu também acredito que a gente vai ter uma grande, está sendo um ano bem desafiador. Tem uma pergunta, que exercícios são importantes para o cérebro? E aí eu queria já linkar nessa pergunta, eu não sei exatamente se a pergunta está relacionada à questão do trabalho, ou enfim, mas eu queria, assim, a gente falou bastante sobre o home office, sobre o desgaste, e aí eu queria ver o que o senhor poderia nos falar, como que a gente pode tentar minimizar esses efeitos, tem se falado muito da meditação, técnicas de respiração, enfim, né, que ferramentas as pessoas podem usar para tentar passar melhor por esse período aí? Perfeito. Vamos colocar assim, primeiro, num nível, num patamar, puramente físico, puramente físico, o que nós temos que cuidar? Manter nossa atividade física aeróbica, atividade física aeróbica, que ela está demonstrada por trabalhos tanto experimentais, como trabalhos com seres humanos de observação clínica, que ela é extremamente benéfica para o cérebro, ok? Segundo, quando eu falo cuidar, cuidar do corpo, do físico, é cuidar da pressão arterial, cuidar da alimentação, ok? Porque essas coisas nos garantem a imunologia, eu não preciso tomar vitamina D se eu me expor adequadamente ao sol, mas se eu precisar, eu tenho como repor, ou seja, a questão alimentar, a questão física, a questão do controle do corpo, atividade aeróbica, ok? Num patamar, num nível físico. Num segundo nível, eu tenho que cuidar para não me intoxicar, ok? Eu sempre conto com a metáfora, aquele indivíduo que tem dificuldade para dormir e tem sono e todas as noites liga a televisão para assistir um filmezinho de terror e aí ele tem dificuldade de conciliar o sono, quer dizer, por favor, se tem dificuldade para dormir, não é a melhor maneira procurar um filme de terror daqueles que vão deixar a noite perturbada para conciliar o sono. Então, evite-se saturar. Você precisa da informação necessária para se defender, necessária para não ficar alienado desse processo, mas não procure agora contar os mortos que foram enterrados em vala comum e verificar se não tem nenhum nome que conheceu que puder conhecer e fazer associações. Não precisa disso. Evitar a intoxicação. Terceira coisa. Você pode, agora, num nível que eu chamo mais de transcendente, entrar, por exemplo, meditação. Aqueles cinco minutinhos são cinco a sete minutos. Ele pode fazer duas a três vezes por dia ou se ele não quiser fazer três vezes por dia que ele pelo menos faça uma vez por dia. É um elemento que pode ajudar. Depois nós entramos no outro nível. Agora vamos botar no nível cognitivo. Eu posso me manter meu cérebro ativo, mas um ativo saudável. Aquilo que eu não consegui fazer da leitura, mas eu posso atualizar minha lista de bons filmes ou boas séries. Eu posso escutar boas músicas, eu posso assistir boas lives, ok? Ou seja, eu posso fazer aquele exercício cognitivo agradável que alivia, ok? E, por último, atividade social. Ah, mas eu estou em isolamento. Mas eu posso fazer um contato com todos os meus amigos, entende? Dar boas risadas, ok? Marcar horário para fazer isso ou estabelecer rotina e se quiser até a distância nós podemos fazer um bom brinde com você, né? Ou seja, dá para manter uma bela vida, saudável, feliz, ok? Mesmo em uma pandemia com Covid-19. Perfeito. Agora eu queria te fazer mais uma pergunta relacionada ao trabalho, à produtividade. Hoje as pessoas estão sendo muito exigidas para inovar, para criar a mente criativa e aí a gente até pode relacionar essa questão do mindfulness também com isso, né? Muitas empresas, inclusive de tecnologia, têm adotado o mindfulness para estimular o foco e a criatividade. A gente aprende diferente hoje, assim, o nosso cérebro em relação às outras gerações ele teve alguma mudança assim numa empresa da gente como profissional mesmo? Sim. O que aconteceu? A gente quando fala da evolução do cérebro humano, a gente sempre conta em milhões de anos, né? Eles dizem o Homo sapiens surgiu há tantos milhões de anos, não é isso? Uhum. Mas, ou seja, parece que a evolução do cérebro está ligada a milhões de anos, ok? Mas, essas mudanças de paradigmas que aconteceram, principalmente no campo da informática, ok? Da tecnologia, elas estão levando a uma mudança do cérebro de uma forma acelerada. É só ver as distâncias intergeracionais. Antes era de 30 anos, 40 anos. Hoje, as distâncias intergeracionais são de 5 a 10 anos, ok? Ou seja, um jovem, uma criança hoje de 10 anos, ela é muito diferente de uma criança que está com 2 anos, ok? Porque a incorporação da tecnologia está nos levando a outro modo de pensar e de funcionamento cerebral. Vamos pegar uma coisa assim, clara. A informação que se pega hoje é toda fragmentada, ok? Como é que eu aprendi quando era aqui? que eu deveria ler um livro. Eu deveria ler um livro sentado, de preferência que a luz entrasse, não lê-se pela direita ou pela esquerda para não cansar os olhos. Eu tinha que ler da primeira página à última página e eu tinha que ir sublinhando e lendo, ok? E era assim. Isso me perturbava muito porque eu gostava de ler de trás para frente, gostava de ler deitado e não gostar da luz, ok? Mas esse era o condicionamento. Hoje, eles não fazem isso. Maravilha! Eles pegam informação fragmentada quando põem um mecanismo de busca na internet e esses fragmentos eles vão montando. Entende? E isso tanto que a própria indústria de entretenimento ela trabalha com estímulos que são fragmentados, ok? Ou seja, nós aprendemos a ter informação fragmentada e fazer essas unidades. Nós passamos os olhos e pegamos a informação. Ninguém, ninguém há 50 anos passava os olhos e tinha a informação. Ele tinha que ler o texto completo. Hoje nós passamos, porque nós estamos sendo treinados no piscar de olhos pegar a informação. Sem juízo de valor. Eu não quero dizer se é melhor ou pior, mas são épocas diferentes e nós vamos viver felizes desta forma até que surja outra até melhor que essa. A tendência é de evolução. Mas, ou seja, o cérebro se adaptou a esse tipo a capacidade que ele tem de fazer essas relações e de mudar de geração a geração ou com novos paradigmas é enorme. É enorme. Por isso que esse órgão ele é fantástico. Além de ele ser o centro de todas as nossas funções e tem uma capacidade de mudar, quer dizer, tem um livro chamado interessante The Brain That Changed Itself. O cérebro que se automuda, que se muda, que se transforma. Porque nós nos transformamos. Por exemplo, quando está falando que nessa pandemia dois ou três meses ou quatro meses de isolamento social nós vamos sair diferentes, sair diferentes por quê? Porque o nosso nariz mudou? Porque a cor da pele mudou? Não, não. Porque o nosso cérebro mudou. A nossa mente mudou. E isso chama-se placidade. Isso vem do processo de adaptação, de resiliência. A nossa forma de aprender assim também, porque eu não sei, acredito que a gente vai ter muitas transformações aí na área educacional, mas a gente já vem vendo hoje em dia a partir do que o mercado exige de um profissional, ou seja, a gente sempre tinha que decorar muitas coisas, não sei nem como é que a gente conseguia decorar. E hoje em dia se exige muito a questão de resolver problemas, né? O que muda em relação ao nosso cérebro mesmo com essas duas perspectivas? Nós viemos de uma fase que era de obter informações, melhor dito, nós tínhamos que reter as informações, poesias, por exemplo, nós tínhamos que aprender raiz quadrada, raiz cúbica, decomposição, e a gente se pergunta para que serve isso? Não, talvez a gente nunca tenha aprendido para que serve aquilo ali, ok? Hoje, na realidade, é resolução de problemas, exatamente isso. O que as empresas buscam não é alguém, porque hoje não precisamos decorar nada. Eu digo assim, eu me surpreendo, às vezes, que é mais fácil eu buscar uma palavra, um significado da palavra no sistema de busca da internet do que consultar o dicionário. Porque é levantar, pegar o dicionário, trazer e folhear, eu já pesquisei aquela palavra muito mais rápido. Ou seja, resolver problemas e não ter simplesmente um banco de informações. Esse banco de informações não precisamos. O computador, o big data, pode ter o maior banco de dados, ok? E o que é? Não deixa de ser um computador. Agora, a resolução de problemas é outra coisa. e tu falasse na criatividade, para terminar um passando e um colocando. Eu digo, essa é uma das características humanas. Por exemplo, quando se discute muito a questão de inteligência artificial, robotização, robotização já está aí, inteligência artificial já está aí, nós já estamos sendo direcionados por isso, por esses algoritmos. É só você fazer uma busca de qualquer coisa na internet, fazer uma compra e em seguida vem aquela famosa frase, quem comprou isso também comprou aquilo. Quem comprou isso também gostou disso. Isso é inteligência artificial, nós já temos... Já responde os whatsapps, e-mails, etc., para robotizar. Agora, o que vai nos diferenciar? Capacidade de resolução de problemas, criatividade. A criatividade. Ou seja, aquilo que eu digo, a capacidade de mudar o modelo. Eu já deixei de... Eu já estou copiando de alguém. Eu posso estar melhorando, aperfeiçoando. criatividade, o comportamento, as emoções, a ética. Essas são as características da humanidade. O resto a gente pode deixar, pode deixar para os computadores terem supermemórias, robozinhos, exatamente, porque essa é uma função que não é nobre. Um depósito de informação não é nobreza. nobreza é capacidade de resolução de problemas cada vez mais complexos e difíceis. Então, por essa lógica, a gente pode pensar que nós, humanos, nunca vamos ser superados pela inteligência artificial nesses aspectos da criatividade, da capacidade de resolver problemas, ou quem sabe no futuro isso possa acontecer? Absolutamente, não seremos superados. Tem uma coisa que se chama, tem um terror por aí, dizendo assim que nós seremos derrotados e as máquinas vão se reproduzir e vão nos dominar. Eu até cunhei um negócio que chama-se Maldição de Circe, que na Ilia de Odisseia tem aquela história que se transformou os homens de Ulisses em corpos, entende? E eles perderam a capacidade de se autodeterminar. Ou seja, que nós teríamos essa maldição. Absolutamente, a gente tem que entender que esse cérebro que nós estávamos conversando há pouco, que está evoluindo, se adaptando às novas situações, ele está criando o seu espaço. O que nós não podemos é nos entregar a robotização, nós temos que deixar e exercer a nossa humanidade. Por exemplo, um outro dado que me falhou aqui nessa apresentação de falar é a transcendentalidade, a empatia, entende? Essa capacidade de um relacionamento transcendental, horizontal, de olhar o outro, de cumplicidade ou vertical, isso são coisas que são muito próprias nossas e isso vai nos garantir, se alguém tem medo, vai garantir a nossa sobrevivência, a sobrevivência do ser humano, ok? Nós sempre estaremos em um lugar acima. O senhor falou no termo homo cyber sapiens, que nós já somos homo cyber sapiens, o que é isso? Explica para a gente aí, por favor. Nós estamos tornando seres híbridos, entende? Eu falar no ser híbrido, vamos botar, 50 anos atrás, o que eu podia mostrar eram meus óculos. Eu digo assim, eu já sou um ser híbrido, porque eu já tenho um óculos aqui para me ajudar a enxergar. E no momento que eu comecei a botar uma prótese, eu ponho uma prótese cardíaca, eu ponho um joelho, ok? Eu já estou me tornando meu corpo híbrido, ok? Mas no momento que eu começo a entrar nessa tecnologia, que já começa a influenciar ou ser influenciada pela minha mente, esse híbrido é que assusta, né? Esse é o homo cyber sapiens, é o homem que está se tornando híbrido e esse híbrido tem vindo de várias maneiras. Hoje nós estamos tolerando algumas coisas, de ter um fone de ouvido, de ter o smartphone na frente, tivemos mais aquela questão fracassada dos óculos Google, né? De ter o smartphone e de repente um relógio que está me monitorando todas as minhas funções e etc, etc. Daqui a pouco nós vamos ter os devices que vão penetrar um pouco mais o cérebro. Vou te dar um exemplo, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, a exploração de corrente que hoje alguns já utilizam para vários processos como depressão ou mesmo para melhorar performance de várias maneiras cognitivas ou em termos de atividade esportiva, nós estamos tornando o homo sapiens está tornando o homo cyber sapiens, entende? E está se conectando ao mundo de outra forma, entende? Nós estamos entrando nesse cyberspace, entende? Hoje, de que forma? Nós já constituímos comunidades, quer dizer, hoje a gente já coloca o nosso cérebro dentro de comunidades, aquelas comunidades de Watts, por exemplo, aquela comunidade que faz parte do meu grupo, da minha tribo, ok? Nós estamos compartilhando isso. Então, o nosso espaço hoje mental, ele se alongou, entende? As fronteiras, eles são muito maiores. Aquele espaço que era eu comigo mesmo, eu com o meu próximo e muito próximo, hoje ele está à distância. Por exemplo, nós estamos à distância. nós de alguma forma estamos interagindo, as nossas mentes estão interagindo. E eu estou interagindo com todas as pessoas maravilhosas que estão nos assistindo e que devem nos dar um feedback maravilhoso que eu gostaria de receber. Muitos? Olha, elogiadíssimo, elogiadíssimo. Eles são muito bondosos, provavelmente pela minha idade eles têm um ato de amor. Não, não mesmo. Mas, essa fronteira que se desfez, entende? Eu estou vendo, eu gostaria de ver o rosto de todos, infelizmente a tecnologia ainda não permite, mas em breve vai permitir, talvez que eles façam esse acesso e já apareçam. Ok? Então, esse homo cyber sapiens, ele está, as suas fronteiras se alongaram muitíssimo. E hoje tem consequências, entende? Antes, uma palavra mal dita em algum momento, um conceito mal elaborado, a repercussão dele podia ser grande, tinha os seus limites. Hoje pode ter um limite mundial, entende? Vamos voltar àquela situação trágica daquele homem assassinado pela polícia. Aquilo foi uma imagem que chocou e aquilo correu no mundo. O impacto daquilo foi instantâneo. É isso que eu chamo do homo cyber, entende? O homo cyber sapiens que hoje está conectado. Perfeito. Então, vou dar dois recadinhos agora, antes da gente encerrar. Daqui a pouquinho, às 19 horas, aqui no perfil do Instagram do Jornal do Comércio, a gente vai ter uma live do JC Explica, conduzida pela Patrícia Comunello, com o presidente do Grêmio, Romildo Bonzan Júnior. E amanhã, às 11 horas, vai ter uma live do Geração E com o Dado Beer, no Instagram do Geração E. Doutor Jardes, eu gostaria de lhe agradecer imensamente e pedir para o senhor deixar um recado final para as pessoas conseguirem levar melhor esse cenário todo em relação à saúde mental, enfim, que dica aí o senhor nos daria? Primeiro, acredite na vida, acredite na humanidade, ok? Acredite que nós temos coisas transcendentais de extrema importância, que é a empatia, por exemplo. Nós temos que se tornar mais empáticos, mais solidários. Evite aquele sofrimento de autoflagelação. Se aliviem. Pense nas coisas boas e digam assim, olha aqui, eu estou tendo a oportunidade de passar por uma situação difícil e que nós vamos sair fortalecidos, muito melhores. Nossos filhos, nossos netos vão se revigorar, eles vão ter passado por uma situação, uma prova difícil e eles vão poder contar daqui a duas, três décadas, olha, eu vivi aquele momento e nós fomos, e até pode mentir um pouquinho, porque uma das características do cérebro é que nós não gravamos tudo, nós gravamos fragmentos e depois nós remontamos. E cada um poderá remontar a história de uma forma deliciosa de como ele foi herói na pandemia do Covid-19.